Primeiro foi o Mandetta, até aí dá pra entender Meu governo tá parecendo um paredão de BBB Confesso que estou surpreso, Sérgio Moro até você Tá surpreso uma pinóia, eu te falei minha condição Me indica pro Supremo e eu tiro o Lula da eleição Eu entro no seu governo, mas eu quero um cargo bom Você veio porque quis, eu não te obriguei a nada Sua carreira de juiz se encontra fracassada Você não tem mais nem moral pra ser juiz de uma apelada E melhor que rir por último, meu caro presidente Você quis olho por olho, eu quero dente por dente Em 2022 eu serei seu concorrente Chama a Gobi e os tucanos, vamos ver quem vai cair Record e SBT estão comigo, pode vir Fique esperto com o Lula que tá solto por aí Forte abraço Troca as fraldas dos seus filhos que estão sujos de cocô Uma cela bem grandinha, PF já preparou Pra ficar tudo em família, seus filhos e o senhor Não vai não, ele não vai não Não vai não, ele não vai não